Para mim é nunca, 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 percebe? Ela sempre teve uma personalidade muito forte. Olá! Oi, que é ela? Antónia, querida! Ah, Pedro! Sim. Sorda, ainda bem que te encontro. Sim. Porque agora eu queria dizer-te uma coisa. Diz-me. Eu quero dizer-te que me arrependi. Agora quero fazer o conselho. Ah, bravo! Esta é a minha filhinha. Eu sabia que tu ia se conselhar. Tão linda, tão linda! Estava estranhada que eu queria descansar. Sim. Esquece isso, mamã. Esquece porque... Porque agora quero que chames todos os meus colegas. Quero que venham cá todos. Sim, senhora. Agora, pequena. Agora, agora. Para que todos vejam a nova Antónia. A Antónia nova para o novo ano. Muito bem. Porque vou arrasar todos aqueles que se atravessarem no meu caminho. Ah, que te filhosa que é minha filhinha. Esta é a minha menina. Vou preparar-me. Ai, sim, prepara-te, prepara-te. Vai lá, prepara-te. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravíssimo, bravo. Que lindo. Carmen. Que estranho, ligares esta hora, Carmenzinha. O que se passa? Queres que eu vá para aí? Bem, sim, não sei. Deixem pensar. Vou para aí, vou para aí. Tchau. Fui. Tchau. 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 Pedro, diga-me números. Sim, sim. Estou a ver datas muito rentáveis. Ai, que lindo, que lindo. Não posso acreditar no que me estás a contar. Eu também não, mas é assim, Santiago. Ela disse-me com toda a clareza. Ou seja, nunca gostou de ti. Não, tal e qual. Disse-me que gosta do Guido, não sei. Enlouqueceu a miúda. Sim, disse que saía comigo para estar perto do Guido. Está confirmado, enlouqueceu, Matias. Ela não precisava de ficar contigo para estar perto do Guido. Nisso tens razão. Olha, e digo-te mais. Com essa miúda está a passar-se algo estranho. Porque não é coerente nem no que diz, nem no que faz. Para, para, para. Algo estranho, mas como assim, Santiago? Estranho, nesta situação é pouco. É que a pátia que vemos não é a pátia que conhecemos. É verdade, eu digo, essa miúda enlouqueceu. Está maluco? Quem bem os posíveis a pensar porque me pediste para vir. E a verdade, Carmen, da minha alma, não me ocorre nada. Queres tomar alguma coisa? Não, 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 obrigado. Alguma coisinha para comer? Sou uma desleixada porque te faço vir até aqui e não te ofereço nada. Que vergonha, juro que vou buscar alguma coisa. Põe-te no meu lugar, Carmen, por um momento que seja. Imagina que eu estou na minha casa, a ver-te o visão, recostado no sofá, com as minhas pantufas de flanela, largas, como faço sempre em casa. Tu telefonas e dizes-me, para vir e eu que faço. Venho. Sim. E tu começas a dar voltas e voltas e nunca chegas ao ponto, não me dizes nada. Então, uma pessoa pode imaginar qualquer coisa. E tu o que imaginas? Não sei, Carmen, por esta altura eu já não imagino nada, por isso peço-te, diz-me algo. Não quero criar mais ilusões. Ilusões, crio eu. André, eu quero começar uma vida nova. E quero que tu me ajudes. Não tens o direito de me obrigar a entrar no teu carro. Quando é que vais meter na tua cabeça que não és nada? Não és nada para mim. Eu amo-te, Zéfa. Sentei de mil formas e já não sei como tu dizer. Com menos palavras e mais atos. O que te parece, não sei. Parece-me que pode sair aos beijos com a minha melhor amiga. Eu não beijei ninguém, já tu disse, Zéfa. Sabes uma coisa? Estou cansada de ouvir 50 mil vezes a mesma coisa. Acredita em mim, Zéfa. Não acredito nada, para o carro. Por favor, para lá com ele. Por favor, vou sair. Para o carro, quero sair. Não vou mesmo. Para! 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 Baby dancimos, baby dancimos. Minha música deixa-te louco, deixa-te louco. Baby dancimos, baby dancimos. Isto é para fazer assim. Baby dancimos, baby dancimos. Daí hora para mexer um pouco. Baby dancimos, baby dancimos. Temos hoje que é só para mim. Baby dancimos. Bravo! Bravo! Isto é tão bravo. Bravo! Oi, Franca! Onde é que está a Antónia? Bom, está a demorar-se, porque gosta de se maquilhar, de se vestir, como uma top model. Como uma top model. E tu não sabes porquê que a Antónia nos chamou cá? Não, não faço ideia. Onde estará a minha Antónia? Está-se a demorar muito. Mas fica no ouvido, não fica... Eu há mais de meia hora que avisei que todos tinham chegado. Não sei como posso entretê-los. Já se esgotou o repertório, filmes, aperitivos, não sei mais... Outro vídeo, não sei. Eu quis maquilhá-la, mas não me fez caso. Expulsou-me e disse-me que se arranjava sozinha, sozinha. Sozinha, estranho. Malta, a Antónia é uma star. Está-me ver, claro. É óbvio. É óbvio. Olá a todos. Obrigada por terem vindo. Eu queria que fossem os primeiros a ver a nova Antónia.